Então vamos lá, vamos aqui finalizar, né, 1024 a largura aqui do último e a altura do meu rodapé pode ser 30 também aqui, também que eu digo porque o menu foi com 30 e aqui de cor do rodapé poderia ser uma cor parecida com essas que nós temos aqui em cima né, ou não, é, põe aqui então um estilo já de uma vez já pra ficar beleza, prontinho aí não precisamos perder tanto tempo com isso não aqui o eixo x é zero para que ele fique alinhado certinho e centralizado ali embaixo ok, deixa eu olhar aqui esse conteúdo até onde ele vem, beleza, 30 aqui, zero e posso colocar um texto se eu quiser em cima desse rodapé aqui, só pra gente ter como base por enquanto, eu poderia até deixar isso aqui editável e editar um texto em cima dele também lá no Dreamweaver, mas vamos fazer aqui por enquanto aqui colocar aqui Hugo Vasconcelos pronto, todos os direitos reservados ok, ctrl zero para ele afastar, posso selecionar selecionar os dois aqui ó, faz uma seleção nos dois, painel de alinhar e centraliza eles aqui ó, relativo ao objeto né, alinhar e alinhar ok, um vai para o centro do outro, já com os dois selecionado, ctrl G para agrupar, perfeito, belezinha aí então esse é o nosso layout, esse é o nosso modelozinho, f12 para a gente poder visualizá-lo aqui vamos exportar e começar a fazer a edição dele já direto dentro do Dreamweaver eu não vou usar fatia, como eu já mostrei em algumas outras aulas e nós só tínhamos alguns projetos para estar enviando eu não quero usar fatia aqui por enquanto não, eu quero mandar ele dessa forma que ele está e lá dentro eu vou tirar esse retângulo aqui que eu fiz só como exemplo mesmo e vamos colocar, começar a jogar o conteúdo da página aí o que eu quero que aconteça por enquanto nesse modelo é que todo topo e menu e rodapé eles mantenham estável, fixo e só altere essa área de conteúdo, então vai ser uma região editável aqui e as outras vão ser modelos, para quem já acompanhou o curso de Dreamweaver sabe como funciona nós chegamos a fazer esse modelozinho de site feito dessa forma lá voltando para o Fireworks, arquivo, exportar, vou fazer o seguinte, vou criar eu tenho até essa pasta chamada site loja, onde eu tenho as imagens que eu estou mexendo aqui desse layout eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar nela mesmo, vou salvar nela mesmo com o nome aqui de index index, ok, vou deixar HTML imagem, incluir área sem fatia, ok, 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 salvar só que eu posso precisar também do meu modelo depois para editar, então eu tenho que salvar no arquivo png que é a extensão aceita pelo Fireworks para edição assim que ele exportar aqui, pronto, exportou, eu vou salvar como, então na primeira vez eu exportei agora eu estou salvando como, vou salvar lá também, isso está dentro do meu pendrive aqui mas eu vou tirar isso daqui e vou colocar lá, acho que está aqui site loja isso, ele encheu de imagem aqui, porque é os pedaços, tudo que ele mandou ali site loja, aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu criar uma nova pasta aqui dentro chamada layout, só para não misturar isso, layout ok, eu sei que o arquivo que eu precisar depois de mexer e editar é esse que está aqui dentro chamado layout, ok, salvar, eu vou fazer o seguinte, isso está lá no meu pendrive então eu vou vir aqui em computador, salve em uma pasta qualquer, mas é importante você jogar isso aqui para dentro do seu projeto ali, então computador, vamos, ok, eu vou abrir ele aqui eu vou copiar essa pasta copiar beleza vou lá dentro do disco local arquivo de programa, esse que eu fiz aqui, ele vai ser o meu template, na verdade vai ser o template do meu site, vou até colar essa pasta e vou chamar de template colar ela dentro dos meus arquivos locais aqui, dentro do www loja, que é onde eu estou trabalhando, então do lado ali da de imagens mesmo, vou colar e vou renomear ela para template, esse arquivo chamado index, ele não vai poder ser o nosso arquivo index ou melhor, ele até pode porque ele é PHP, mas mesmo assim eu vou trocar para não gerar problemas depois e não ficar confundindo vocês quando eu chamar, falar index do HTML então aqui template, ok, tudo está aqui dentro eu quero fazer o seguinte, eu quero esse item aqui do HTML ou esse index HTML, eu quero fora daqui então vou recortar ele aqui ou eu poderia até deixar isso aqui também deixa eu ver como que eu faço aqui eu acho que eu vou deixar ele em mesma pasta eu só vou trocar o nome aqui ó desse arquivo aqui eu quero esse arquivo aqui com o nome de principal esse é o que está a nossa loja ele vai chamar principal então estou trocando o nome do arquivo index aqui ó estou chamando esse arquivo de principal deixa eu atualizar isso aqui eita estou bagunçando aqui a situação loja vamos ver se ele já vai puxar né a minha loja com aquela pasta e o arquivo principal que eu joguei lá dentro ok e isso certinho ó está com o arquivo principal e está tudo dentro aqui do template eu tenho aqui o index.htm se eu der um duplo clique em cima desse arquivo ele vai gerar ele aqui contribuível eu vou vir aqui para a área do design dele para a gente poder visualizar então olha eu tenho ele aqui ó se eu clicar em cima aqui do meu objeto ó eu tenho o o template dele então eu consigo por exemplo eu cliquei em cima dessa dessa área do retângulo eu dei um duplo clique na verdade ele vai entrar nela aqui se eu der um clique nela eu consigo selecionar ela ela está selecionada e se eu der um delete eu consigo remover essa parte ó depois basta eu gerar nessa área aqui uma região editável que é o que eu vou fazer né na próxima aula deixa eu olhar o tempo da aula aqui ó já estouramos próxima aula então nós vamos começar a gerar essa região editável e trazer né aquela página aqui para dentro eu vou fazer 6 aí eu vou começar Obrigado.